Nada é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol! Quando o Sul é o salvimento imponente O Palmeiras tem o melhor elenco, o melhor time da América do Sul Nos reservas do Palmeiras dá pra ser campeão brasileiro Infelizmente lá em São Paulo o meu Goiás rodou Mas o Palmeiras é um timão E aí como vocês estão? Bem-vindos a Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um react aqui no nosso canal do Youtube E hoje vamos reagir a mais um react Agora dois meraldinhos, né? Depois de uma massacre do verdade Palmeiras tá voando, ninguém segura esse monstro no Brasileirão E agora fez três contra o Goiás, né? Vamos ver como reagiram os esmeraldinhos a este jogaço Também com polêmica Tem uma polêmica aí por penalti E também uma falta que aconteceu no primeiro gol Vamos ver o que acham sobre isso E já sabem, parabéns para a torcida do Verdau Que siga o líder, já tem seis pontos de diferença contra o vice-líder que é... Corinthians, né? Tá... Tá na cima, tá na cima Tá na cima da tabela, é o monstro mesmo, né? Deixaremos os links dos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir aos seus canais Deixar seu like, comentar e também inscribir-se lá Sem nada mais a dizer Também lembre muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal, é muito importante E comentem lá em nossos comentários também Vocês que acharam dessas reacts Começamos, né? Só um olhasse, sabe? Que choque! Golaço! Sempre naga assim, né? Ele sabe fazer a naga só, mano Gosto muito, mano Sim Uma jogada de contra-golpe Isso acontece, incrível Mas o Palmeiras não joga contra-golpe Nossa, que loucura de novo Absurdo Absurdo, mano Mike 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 Mouse Falava, né? Sim As caras, né? Olha o que passou A jogada seguiu O Tutu fez o passe pro meio Uma bela assistência Houve o corta-luz E o Mike encheu o pé Um sapataço pra mandar na gaveta Um golaço do Palmeiras Agora o Palmeiras não foi a zero E vai ter VAR aí, ó E a bola O Caetano tava com as duas mãos pra trás Do corpo Quer dizer, não tem olho ali Não dá pra ver, né? E o VAR chamou o senhor Ramon Gospabulo Ramon Gonçalves Quer dizer, é aquela coisa do VAR É cada absurdo, gente Se marcaram a espera A arbitragem, ó Sempre com polêmica Sempre com polêmica na Brasileira, né? O que lago Deixa muito O que que é bola na mão O que que é mão na bola Um dia eles são capazes de dar No outro dia o mesmo lance não dão Isso aí é que confunde a cabeça Mas é evidente que no jogo do Palmeiras Tem um lance similar entre Fluminense e Igor, sim Rafael Veiga Ele olha seriamente na dona Rafael Veiga Muito bravo, né? Sim Tem que respirar primeiro Ele botou o Rafael Veiga A fazer o gol de penalti, né? Caraca, bate e se regol Penalidade Não sei Não deu de jeito Bandeira Para o goleirão Tadeu Que saiu O Rafael Veiga Bateu no canto Bateu no gol Bem no alto Não tinha qualquer chance De defesa Para o goleirão Tadeu Dois para o Palmeiras Rafael Veiga Cobrando o pelo Que é os 49 Zero Para o Goiás É, e sem deixar no braço, né? E o jogador Maicon Cabeceu o braço dele ali Poderia ter dado amarelo E agora Ele estabanado Foi dominar a bola Dominou mal Deu um chute No jogador do Palmeiras E não foi amarelar E volta a banda Que o Palmeiras Vai chutar Que golaço Que golaço Coloca na música Do Palmeiras No silêncio, né? Não é complicado Que golazgar No juro Do Palmeiras No Allianz Ele meteu no cantinho Tadeu Foi, mas não alcançou A bola entrou Muito difícil Acabou o jogo Entre Goiás e Palmeiras Maquinice, Meraldina Versus Palmeiras E perdemos Pelo placar de treino E mais uma vez Tivemos Né? Arbitragem Eu tenho até Eu tenho até nojo De falar que isso é árbitro Mais uma vez Metendo a mão No Goiás Metendo a mão no Goiás O Palmeiras Eu vou usar as palavras Que uma comentarista Aqui Acho que foi da Band Falou Que ele não deu pênalti Mas a jossa do VAR Ela chamou assim A jossa do VAR Já foi Isso Não sei se é pra fazer Média Camisa Como sempre Isso é eterno No futebol Deu pênalti Sendo que não foi pênalti Ainda estava de costa Indo caidando Por que que pra nós Não é pênalti E pro time adversário É pênalti Por que que pra nós Contra o Fluminense Foi praticamente Mais lance Não foi pênalti Mesmo lance Sim Por que que ele derrou O terceiro jogo lá Contra o time paulista Dentro de São Paulo Que dá pênalti Que não é Foi contra aquele time Do Corinthians Ah Que é de São Paulo E agora contra o Palmeiras Esses pantinhos Fazer isso Que tá fazendo com o Goiás Parece que tiraram um ano Mesmo pra arrebentar Com o Goiás Então é lamentável Galera Tudo isso aí Que tá acontecendo No Goiás Não tô aqui reclamando Do time O nosso campeonato Não é esse Contra o Palmeiras Tá muito triste Não é esse Nosso campeonato É contra o Havaí É contra esses times Direto aí Contra o rebaixamento Perder com o Palmeiras Não é normal Galera Não é A gente lamenta Que o Palmeiras Não precisa de ajuda De arbitragem Pra ganhar de ninguém Não precisa Igual teve hoje Então o nosso campeonato Não é contra o Palmeiras Não é contra esse time Que tá na ponta aí Nosso campeonato É contra o Bahia Contra o Curitiba Contra o Cuiabá Contra o time de Parque De Campinas Contra o Botafogo São Paulo São Paulo São Paulo Também É lamentável Tudo isso que tá acontecendo Contra o Goiás Esporte Clube Em termos de arbitragem Em termos de arbitragem E contratações Principalmente de um meia Não tem jeito Se não trouxer um meia Não tem como Galera Precisamos Urgentemente Mais urgentemente De um meia E mais uma vez Vou repetir Presidente Não vai lá E falar de arbitragem Não Porque o senhor Mandou forward Redigir uma cartinha De declaração Não mandaram Nem presença Do senhor Sorteve Nem botar o nome Que o senhor Na cara Ele não teve Segundo informações Que foi o ar Depois de montar Que o certo É o senhor Tá lá na CPF Tete a tete Reclamando aí Pra você tomar posição Não pra ajudar o Goiás Pelo menos Pra não meter a mão No Goiás Como esse arbitragem Tá fazendo Mais Mais Vamos ver Vamos ver O que fala No Allianz Parque Pro Goiás Não deu Infelizmente O Palmeiras O meu perdão Venceu Foi uma Bobeira Uma bobeira Sem respaldo Eu acho Que no primeiro gol Deu uma vacilada O tal de Reinaldo O tal de Reinaldo O meu Goiás até tentou Mas Zaga não ajudou Infelizmente Infelizmente Agoado Mas se Deus quiser Na próxima eu vou sorrir E foi assim Meu amigo Contreiras Esse rap da derrota Que eu tô fazendo Contra o time do Palmeiras E foi assim E foi assim Meu amigo Contreiras Infelizmente o Goiás perdeu Perdeu para o Palmeiras Que legal Que legal Com a vida 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 Que você não acha Que eu que é Mais Mais Essa pergunta é muito simples Não é o que fala Oi Juliano, a vontade é de pegar, tomar um banho e ir embora. Você sabe que você não vai conseguir vencer. A vontade é essa, de chegar e acabar. Acabar no primeiro tempo, 2x0, ganhar e acabou. Muito obrigado. Jair, primeiro eu gostaria que você analisasse aqui dentro dessa derrota. Você foi corajoso, mudou o esquema tático da vitória contra o Coritiba. E agora vai no jogo contra o Palmeiras. Você teve dificuldade em marcar as descidas do grupo. Não tem comparação. Não, tem comparação. É muito mais complicado mudar o jogo contra o Palmeiras. É impossível mudar o jogo contra o Palmeiras. Acabotei. Que litiga mineira, quando é chaceiro, terminando empatado. É isso, cara. Cabeceia sozinho e a gente acaba não fazendo o nosso gol. E aí no contra-ataque a gente sofre o gol. A gente sofre o gol. Um belo chute do Mike. Acertou um ângulo indefensável ali para o nosso Tadeu. É um goleiro que está acima da média. Vai fazer um campeonato fantástico. Um chute indefensável. Mérito para a finalização do Mike. E aí no segundo tempo, aí no final do primeiro tempo, o pênalti. O pênalti que é sempre aquele critério, se a gente sabe que não é, que não é. Só sei que quando é para o Goiás, nunca é. A gente não teve nenhum pênalti que bateu na mão no Fluminense. Chegaram duas vezes. Não teve. E a terceira vez que a equipe do Goiás vem São Paulo, Corinthians, mão pênalti. São Paulo, mão pênalti. Agora Palmeiras, mão pênalti. E aí a gente volta para o segundo tempo praticamente com mais um camisa 9, que é o Renato. Que está adaptado ali para fazer o lado do campo. Porque a gente só tem duas beiradas, que é o Vinícius e o Dadá. O Vinícius mais cor. Então a gente fica sem opção de jogador de velocidade. Ele está muito desanimado. E depois, por mais uma falta de um camisa 10, a gente improvisa um camisa 9 também. Para jogar como camisa 10. Terminamos o jogo com quatro atacantes ali, tentando o gol. E ali o final do jogo, mais uma bola que rebate e os 3 a 0. Vale lembrar que o Palmeiras é ali do campeonato. Melhor ataque, melhor defesa. Mereceu demais a vitória. E agora a gente voltar para o nosso campeonato, para o nosso jogo em casa, a nossa Copa do Mundo. Que é o Havaí, que é o concorrente direto para o nosso objetivo, que não é voltar para a Série B. Exatamente. O objetivo deles é não rebaixar. Se ficar na Série A, é importante. Brigar o meio da tabela contra, como você falou, contra São Paulo, contra Cuiabá, contra todos os seus times, né? Sim. Mas eu gostei porque eles falam com muito respeito também no Palmeiras. Vocês sabem que o Palmeiras agora mesmo tem o melhor futebol da Sul América. Sim, muito superior. Falaram que não precisa do arbitragem para ganhar. E os dois arbitragem também estão muito ruim. Muito ruim a arbitragem. E o assunto, o futebol brasileiro aqui no Equador também. Aqui no Equador também. É uma merda. É tanto que falar assim. É uma merda aqui no Equador. Então, a Sul América, eu acho arbitragem, o VAR. O VAR só é uma ajuda. Não tem que interferir nas decisões da arbitragem principal. Exatamente. É verdade. Está acontecendo muito isso. Eu acho que as arbitragens estão sendo piores. Agora, com o VAR? Eles já não têm seguridade. Eles já não têm seguridade. Já, porque tem a ajuda do VAR. Eles acham que tem que precisar do VAR sempre. E isso não tem que acontecer. Você é uma arbitragem central e você tem que tomar a decisão final. Personalidade. Personalidade. Gostei muito das reações incríveis. Até gostei também do análise com a musiquinha. Criativo. Muito criativo. Primeira vez que assisto. Todo mundo tem que assistir a esse canal. Por favor, todo mundo que este assistindo a nosso vídeo. Lembre muito de deixar seu like. Inscreva-se em seus canais. E comenta lá em nossos comentários também. Vocês que acharam dessas reações. Também lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. E também inscreva-se no nosso canal. Já estamos perto dos 110 mil. Vamos tentar chegar. E também estamos perto dos 4 mil no Instagram. Sem nada mais a dizer. Até uma próxima reação. Obrigado. Fui.